Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham com pra mim E com palavras que vão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus O amor